Música Oi gente, eu sou a Uni, bem-vindo ao canal Depois de muito tempo eu resolvi fazer vlogs de viagem Porque no caso eu estou viajando E eu estava em Paris até ontem mais ou menos Mas eu não gravei vlogs lá Então agora eu estou em Madrid Nesse vlog de Madrid que eu vou fazer um tour pelo meu apartamento Airbnb Eu também vou falar um pouquinho sobre como foi a viagem para Paris Com alguns clipes que eu gravei lá O primeiro estudo aqui na Europa está na primavera E mesmo assim está frio A gente vai ficar uns 5 dias aqui em Madrid E depois vamos para Amsterdã Mas em Paris a gente ficou 2 dias só Então foi bem corrido Mas eu gostei muito Assim, tenho saudade de Paris já É um lugar muito bom Eu preferi Paris a Madrid Mas é a opinião, né? Então, começando com o meu dia em Paris Se quiser você pode pular isso Mas tentem ver O primeiro dia que eu cheguei em Paris A gente... Foram 10 horas de voo Ou seja, foi muita coisa Eu nunca tinha ficado tanto tempo no avião assim Mas eu não dormi Inclusive eu não consegui Eu fiquei esse tempo todo vendo filmes, vendo séries E a gente saiu de lá Passou pela imigração Fez todo esse processo E fomos para o nosso Airbnb Que era um apartamento bem pequenininho Menor que esse que a gente está agora Mas era muito confortável E logo que eu cheguei lá e que eu vi os prédios Eu fiquei encantada porque Acho que a maioria das pessoas sonha em ir para Paris E eu nunca tive essa vontade Para falar a verdade Eu nunca tive esse sonho tão grande Mas por um acaso, né? A gente acabou comprando A viagem para Paris E eu fiquei encantada Assim, se eu pudesse eu voltaria lá Porque é um lugar maravilhoso Mas tem um detalhe muito importante Se vocês também forem lá para visitar Tomem cuidado porque tem muita gente que fica de olho Nas malas Não tem assalto à mão armada Quer dizer, não que eu saiba Mas não é do jeito que acontece lá no Rio Só que assim que a gente chegou no metrô Já teve um cara querendo levar minha mala Que primeiro de tudo a gente estava na estação Não metrô, no trem A gente estava na estação E tinha esse cara na minha frente Assim, meio virado, me encarando E eu já achei isso estranho Mas aí a gente entrou no trem A Bia, minha irmã, sentou na minha frente Setei aqui E ela virou para mim e falou Cuidado Que tem um cara que está olhando para as nossas mochilas Para as nossas malas E ela falou isso E aí logo depois o cara sentou do meu lado Aí eu fiquei apavorada Aí a Bia, depois de um bom tempo Eu encarando a Bia assim, apavorada Ela... O zíper estava para cá Mas estava com aquela tranca mesmo Ela pegou o zíper E botou para cá E aí assim que ela fez isso O cara saiu Porque eles acham que as pessoas não têm essa noção E realmente muitas não têm essa noção De que é uma coisa possível Uma dica também Se você for para Paris em algum momento Ou para algum outro lugar da Europa Mas enfim, depois que chegamos no nosso Airbnb A gente encontrou com a Juliana Que é uma menina brasileira que mora lá em Paris E a gente passou o dia com ela A gente foi para... O primeiro lugar que a gente foi Foi para Montmartre Detalhe, não sei falar francês E a gente chegou lá E dava para ver Paris Assim, lá de cima dava para ver Paris Era um lugar fantástico, maravilhoso Tinha muita gente tirando foto E aí na frente tinha uma igreja Que a gente acabou não entrando E a gente ficou andando por lá Desceu as ruas E cada casa As casas... Tem muitas casas em Paris Eu percebi que são cobertas por planta E é lindo, lindo demais Mas a gente fez esse passeio Foi pelas ruas Tiramos muitas fotos Aí uma coisa interessante sobre Paris É que lá tem muito corvo E quando eu vi o corvo pela primeira vez Eu fiquei impressionada Porque eu não sabia E aí eles fazem um barulho de corvo E eles voam E tem um pombo diferente Fui pesquisar E é um pombo chamado pombo torcais Que é um pombo gigante E tem o pato O pato que a gente vê na televisão Mas a gente nunca viu no Brasil Porque não existe no Brasil Tem esse pato lá Eu adoro observar os bichos dos países Gente, um detalhe que eu esqueci de falar É que lá também tem muito rato Teve uma vez que eu fui olhar pra um gramado E eu vi um bicho se mexendo E aí eu olhei E era um rato gigante E tem, assim Tem lugares que são lotados de rato Eu não cheguei a ver rato passeando na rua Mas qualquer canteiro assim Meio escondido Era lotado de rato E assim Nada contra Além disso, o que eu ia falar? A gente andou pelas ruas E depois nós fomos pro Museu Dorcê Que tem algumas obras do Van Gogh E tem E na verdade esse museu Ele tá numa antiga estação Então ele tem um relógio gigante É maravilhoso esse museu Muito bonito Além disso, a gente foi num parque Não sei o nome desse parque Tem várias esculturas lá também E fica perto do Museu Dorcê E é um lugar lindo Tem lago E é muito Assim, eu não sei explicar Mas é um lugar muito acolhedor Que se eu morasse lá Eu iria pra lá todos os dias de manhã Porque é um lugar muito bonito E lá dá pra ver também a Torre Eiffel Ah, e a gente também andando pelas ruas Achamos uma lojinha de produtos naturais E lá vendi um sanduíche vegano Que eu comi Tava maravilhoso E no geral, assim Não foi tão complicado Achar comida vegana em Paris Depois do Museu Dorcê Nós fomos Para Nós andamos mais Nós fomos em um bairro Que eu esqueci o nome Que é muito interessante E lá também encontrei Outra hamburgueria vegana E comi E depois Eu e Bia fomos Para a Torre Eiffel Que é linda E a gente ficou lá Porque era aniversário De 130 anos dela Então ela tinha esse show de luzes E esse foi o primeiro dia Basicamente No segundo dia Nós fomos para o Atelier de Lumière Que tinha uma exposição Do Van Gogh Que era tipo Eu vou botar os vídeos aqui Para vocês entenderem E depois fomos Porque eu estava mais animada Para ir Que eu estava querendo conhecer Faz muito tempo Que são as catacumbas de Paris Para quem não sabe Debaixo de Paris Tem túneis Tem muitos túneis Com muitas ossadas Com muitos ossos E no caso As catacumbas Que são realmente Abertas para visitação São nem metade De todos os túneis Que existem Debaixo de Paris E se eu me lembro Estava dando muito problema Nos cemitérios Os cemitérios Estavam super lotados Na época Porque a Peste Negra E os corpos Estavam parando Nas fazendas E eles acabaram Fazendo as catacumbas E os crânios Os ossos Ficam organizados Assim É tudo lindo É muito legal Não é assustador É um lugar muito tranquilo Vale a pena São muitas escadas É um nível assustador De escadas E... Assim É fantástico Vocês podem ir Eu recomendo Se vocês puderem No caso A gente não foi No Arco do Triunfo E a gente foi Na parte de fora do Louvre Porque era caro E assim Não tinha muito tempo Mas também É um lugar muito bonito Eu acho que Se não for Amsterdão Meu lugar preferido Dessa viagem inteira Vai ser Paris Porque Nossa Eu queria voltar pra lá Eu queria ter ficado mais tempo É muito fantástico Agora Eu estou aqui Em Madrid E Eu fui no mercado E aqui em Madrid É um pouquinho mais complicado De achar opções veganas Eu achei na verdade Um hambúrguer Que era Um pão com salada E uma paella De vegetais Então Se você procurar bem Você vai encontrar Alguma opção interessante Que vai te encher Mas no mercado A gente comprou Feijão Framboesa Que eu estava querendo muito E aqui é muito baratinho Lá em Paris Eu comprei framboesa Por 80 centavos Então é bem baratinho E esse hambúrguer De champignon E a gente comprou também Guacamole Que eu vou pegar E mostrar pra vocês E a gente tem Essas torradinhas Que a gente comprou Lá em Paris E aí eu vou botar A guacamole Na torradinha E vou mostrar O apartamento Para vocês Aqui Essa é a nossa guacamole Que eu vou botar Na minha torradinha E dá pra fazer Até comida mexicana E... A gente chegou em Madrid Hoje A gente saiu de Paris Às três da manhã A gente acordou lá Três da manhã Pegou o avião Chegou aqui umas nove Então a gente chegou Aqui no Airbnb Ainda agora A gente ficou Tudo assim Por fora Eu acabei não gravando nada Porque a gente Estava de mala Enfim Complicações Que me impediram De gravar Mas amanhã O que a gente For fazer Eu vou gravar A gente vai pra Cuenca A gente vai pra Toledo E depois a gente vai pra Amsterdã E pra Bélgica também Então eu vou gravar tudo isso É isso Eu espero que vocês gostem Do meu tour Pelo meu apartamento Em Madrid Aqui primeiro de tudo A gente vai passar Um guacamole no pão E eu não sei que guacamole é essa Que não tem nem tomate Mas ok Primeiro de tudo Aqui é a nossa porta E aí Aqui tem uma cozinha Pequenininha Que tem Essa máquina de lavar Micro-ondas E É bem pequena E aí Aqui tem essa escada Que leva Pra cama Mas eu vou mostrar Daqui a pouco Aqui tem Essa mini sala Tem esse foco bar Tem esse sofazinho Televisão Aqui Caraca A porta do banheiro Transparente Aqui nós temos Esse banheiro Que tem a porta transparente Que eu acabei de perceber Tem esses armários Que estão trancados Trancado Aqui tem essas duas janelinhas E ali tem O nosso A nossa cama E esse lustre Bonitinho Então Aqui tem um espelho Aí aqui a gente sobe Nessa escada Aí a gente tem a cama Aonde? Aonde minha cabeça Do lado da cama Tem essa beliche de roupas Essa comodazinha Aqui tem esse troço Que é tipo Um sótão aqui Tem esse troço Que tem que se abaixar E aí tem essa mini área Aqui tem outra cômoda Com essa luminária Aqui Com isso E tem Essa mini porta Que eu abri É muito assustador É muito assustador Agora eu vou fechar E aí ainda tem Essa janelinha aqui Essa janelinha aqui Que dá pra ver o céu O sol O céu Quer dizer E Aí Tem a visão Daqui de cima Também Tchau